MESTRE DO COD Vou jogar com alguma arma aqui e vou dar a minha opinião sobre a arma, os pontos fracos, os pontos fortes, se ela é boa ou não, na minha opinião é claro. Então vamos lá, a classe que eu vou dar a minha opinião hoje aqui pra vocês é da CUDA, eu ainda não tenho classe com ela, então vamos criar aqui. Eu acabei de virar prestígio gurizada então, eu queria fazer da Resorbac, mas vamos fazer da CUDA mesmo, que é uma arma que muitas pessoas esquecem, mas que é uma excelente SMG. Vou botar aqui carregadores rápidos, carregadores estendidos e vou colocar aqui a camuflagem rosa, vamos de camuflagem rosa hoje. Dá pra nós colocar aqui, eu vou botar sobrecarga, beleza, vamos ver o Special Chase aqui mesmo, série de pontuação, vou colocar Attack Ramp, Lâmpago e Espectro. Dá até pra colocar um Raps, mas eu vou usar a Strength mais baixo hoje, pra nós dar uma brincada. Estou ali level 28, acabei de dar prestígio, como tá em double XP, né, eu peguei bem rápido até o 28. Então vamos lá galera, eu vou dar aquele cortezinho, vou procurar uma partida aqui e já volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui gurizada no mapa Hunted, um mata-mata em equipe, vamos lá galera, vamos ver o que a gente consegue arrumar de CUDA aqui. Bom galera, eu tô gravando esse vídeo aqui, agora são 7 horas da manhã, cara, daqui a pouco eu vou ter que sair. Pra quem tá ligado, meu pai ele tá no hospital, né, então eu vou lá ver como é que ele tá. Talvez eu faça um vídeo falando pra vocês como é que tá a situação lá, e a partida tá no começo, velho. Vamos ver se eu faço, eu vou ir lá, acho que tá vindo um cara aqui. Eu vou lá ver como é que ele tá, ó o cara camperando. Beleza, matei o camper aqui com a minha CUDA rosa. Nem vou ir por ali, eu vou por aqui, ó. Opa. Matou meu amigo aqui, velho. Opa, o cara tá aqui, hein. Não tem ninguém aqui. O cara tá subindo aqui. Cadê ele, galera? Tô perdidão aqui, mano, eu odeio entrar em partida, hein. Em andamento, mesmo que tá no começo, cara. Fica ruim de saber onde é que tava o respawn. Ai, nas costas, desgraçado, mano. Não tinha um teammate ali pra me ajudar, a gente tá perdendo. Tem um cara aqui, eu acho. Não tem. Os passos dos meus amiguinhos me enganaram ali. Vamos subir que tem cara por aqui, velho. Tô vendo o passo por aqui, galera. Vamos com calma aqui na sabedoria. Ó o cara camperando aqui. Já foi pro saco. Pô, galera, o que que eu posso falar da CUDA, cara? A CUDA é uma arma que a galera não dá muita atenção pra ela. Ela é a primeira SMG a ser liberada, cara. Só que ela é uma arma muito boa, galera. Por quê, cara? Ela tem muitos pontos fracos, cara. Ela tem um dano bom. Ela tem um fire rate bom. Ela tem pouco recoil, cara. Isso que é muito bom, velho. Um ponto fraco, podia falar, seria o fire rate, cara. Que não é tão alto assim. Mas, mesmo assim, é bom, cara. Ela tem muito poucos pontos fracos. E que a galera não costuma utilizar ela. Pelo menos... Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Porra, soltei meu negócio pensando que o cara tava ali. Assistência. Vamos soltar aqui. Não vai dar pra nós matar muita gente, então. Nossa, não matou ninguém. Eu queria matar um só, mano. Eu vou matar só um, galera. Vamos lá. É uma excelente arma, cara. Não tem pontos fracos, assim, que eu vejo nela, cara. Claro que ela é uma SMG. E pra longe, pode ser que você não... Não se saia muito bem com ela, velho. Mas... Ah, velho, morri, cara. O cara deve tá com a minha arma. Não, ele tá com uma cuida também. Só que é outra. 11 e... 9 barra 2, mano. O cara vai sair aqui, eu acho. O cara tá aqui, galera. Caralho. Quase que eu morro. Vambora. Galera, não se esqueçam de deixar nos comentários a próxima arma que vocês querem que eu dê minha opinião, velho. Como eu falei pra vocês... Eu virei o prestígio e não tenho as armas liberadas, mas... Em breve eu vou chegar no nível máximo de novo, né, cara. Agora que eu comecei a me dedicar ao jogo... Opa. Moscou, meu filho. Aí fica fácil. Vamos tentar pegar o cara vindo aqui, ó. Mata, velho. Matei, mas tinha dois, cara. Eu devia ter matado aquele lá mais rápido. Eu não tô conseguindo pegar o espectro. Pode ser que eu pegue com uma especialista. Ouvir os passos é muito delícia, mano. Opa. Vazar aqui porque eu não quero morrer, meu parceiro. Eu vi o cara ali, mas eu vou dar a volta. Vambora pro outro lado. Opa. Agora dá pra gente vir. Ele vai vir aqui, ó. Ih, chupa. Perdeu o espécie do meu garoto. Opa. Vamos com calma. O cara vai vir por aqui, ó. Matei, beleza. Vou pegar a bazuca dele. Vamos com calma. Vê se dá sorte de pegar alguém pelas costas. Vai, velho. Falta pouco do meu streak, mano. Com o Extended Mag ela fica melhor ainda, cara. Ela fica com 42 balas. Caralho, o teammate me salvou. Boa, moleque doido. Pegamos o espectro, galera. 21 barra 3. Acho que ainda está ali. Vamos tentar matar 40 aí, mano. Vambora. Vamos lá, galera. Quero também que vocês deixem a sua opinião, cara. O que vocês acham da Kuda, velho. E se você não joga com ela, cara. Recomendo demais testar, mano. A galera costuma usar VMP. Essas outras armas, cara. São boas também, sim. Mas a Kuda aqui é excelente. E já está liberada desde o começo, né, velho. Isso aí também é um grande ponto forte dela, cara. Ela já está liberada desde o início. Vambora tentar pegar outro espectro. Os caras já detonaram o meu. Bem que eles podiam soltar um EV para me destruir, né. Vamos lá. Vamos aqui na sabedoria aqui, ó. Ai, caralho. Nossa, caguei demais, velho. Ah, como é que esse cara me matou, velho? Nossa, o cara foi cagão. Ele teve tempo de reação rápido ali. Por isso que ele me matou. Eu estava com danos? Estava. Mas mesmo assim, velho. Se ele tivesse um tempo de reação um pouco mais devagar, ele não teria me matado. Caralho, hein. É, matar o cara com aquela arma ali é difícil de frente. Mas vamos embora. Vamos pegar os caras aqui por cima, ó. Tem ninguém aqui. Vante inimigo avistado. Agora eu não estou mais com a minha bazuca. Ah, velho. Caralho, mano. Nossa, o cara me acertou bem pouco o tiro ali, velho. Nem vai dar para matar 40, eu acho. Ó, o cara está com a espécie dele aqui, ó. Vem cá, filho. Deixou. Vai, 40 kill é nosso, mano. 40 kill é nosso. 40 kill é nosso. Opa. O cara está aqui, galera. Ele está aqui, ó. Cadê o otário? Ele vazou. Eu tenho certeza que ele estava ali, velho. Para onde ele foi, eu não sei. Ah, assistência. Uma coisa que não é muito boa dela é o hipfire, cara. Mas isso aí tu resolve fácil também com... Utilizando... Aê, a final é nossa, gurizada. Você resolve fácil usando o laser sight, né, mano. Eu não gosto muito de usar o laser sight. Acho que é desnecessário pelo fato de eu estar quase sempre mirando. Mas é isso aí, galera. 35 barra 6. Gameplay irrazoável. Consegui pegar o espectro. Pegamos a final kill. E vamos fazer a dancinha. Vamos ver se eu estou com a dancinha aqui. Pô, eu dou muita risada vendo esse negócio, cara. Será que eu estou ou não estou, velho? Vamos apertar aqui. Ah, não estou. Estou com o quebra-osso. Sei lá como é que eu ando essa bagaça. Então é isso, galera. Lembrando que eu vou lá ver meu pai, cara. Então talvez eu faça um vídeo aí falando para vocês como é que ele está. Não se esqueça, galera. E você aí que está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal. Não se esqueça, velho, de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Pois assim você vai estar ajudando aí demais o crescimento do canal. Rumo aí é 20 mil inscritos, galera. Falta 500 inscritos para 20 mil. Bora lá, galera. E também você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo, cara. Gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, live stream. E vídeos dos demais codes também, é claro, beleza? Quem sempre tem a curiosidade de ver meu cadê, ele é a 277. Vou fazer um vídeo só mostrando meus stats em breve também. Já enrolei demais. Então bora lá, galera. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui.